Seguinte galera, estamos aqui em Zant Shot e vamos aqui testar ele com um novo controlador Bom, vamos lá pra primeira fase ver como é que vai ser e dar uns tiros zumbi Lembrando, esse jogo eu ganhei já tem um tempo e eu não tinha feito gameplay dele Já tô bem atrasado com a gameplay dele que o desenvolvedor me pediu, mas bora lá mesmo assim Tá, estamos aqui com o controlador e vamos pegar aqui a arma aqui e aí vocês podem ver a arma, olha Cala a boca, irmão Tá, pra apertar aqui no touchpad recarrega Ó que doido, velho, dá pra estourar ele todo Uou, uou, só na cabeça Headshot Opa, 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 essa foi difícil, hein Só o sangue espalhado Ó, já passou a primeira fase? É, claro, é a primeira, né Bom Sete kill, sete headshot Duas e dezesseis da manhã Oh Onde tá vendo esse barulho, velho? Ali não vai passar Ah, achei Uhul Ahn A cabeça Ali sabia Otário Sobra nada Esse jogo é top Esse jogo é top, viu? Ainda mais com o controle Top, olha aqui Pra quem acha que o controle não mexe, ó O barulho é muito ruim, viu, velho, zumbi? Parece que eles estão muito perto Não vou deixar eles aproximar muito, não Porque senão eles vão me dar bote Vai vir começar a vir um tanto Tchutu, baladinha Ó, que isso Véio Os barulhos Parece que eles estão perto de você Mas bem perto mesmo Tira essa mão da frente Nossa, é muito Aparece zumbi, aparece Abre mão Parece que Parece que tá pertinho, mano Olha Nossa Pelo barulho dá pra deduzir que eles estão do nosso lado, hein Ó, só desse lado, ó Ó, essa fase já é maior que a outra, hein Só pra vocês verem Tem bem mais zumbi Parece muito que eles estão pertinho Três redsots seguido, hein Esqueci como é que eu falo É double kill, não É triple kill Uma merda assim Vambora Não, mas tem zumbi demais, irmão Vou passar essa fase nunca Nossa, irmão Quase que você foi a última bala Agora acho que acabou Ó De 76 zumbi que eu matei 74 foi em headshot, hein Ô, bicho é bom mesmo, hein Bicho é bom mesmo Não me deixei ser policial, não Pô, agora a gente tá com Não sei o nome dessa arminha Mas é doido Ó a lanterna É pequenininha Eu já falei que o barulho desse zumbi é ruim Parece que ele tá muito perto Tem um cara na mesa Come ele Olha aqui, velho O zumbi dessa vez tá chegando bem perto Vocês viram um sangue Dá sorte que não tem mais bala, irmão Essa aqui tem que ficar mais esperta Só dois lados E esse lado aqui é bem perto de mim Vou manter sempre recarregado Sempre que puder recarregado Eu tô recarregando Tô afim de morrer, não Segura Tem que segurar Olha só, velho Tem muito pouca bala Tem que ter umas quatro balas nesse trem Qualquer bala que eu conseguir recarregar rápida É ajuda Mano, tem sempre Olha ali, ó Tem que ser só na cabeça Não pode dar mais de um tiro, não Senão eu tô fudido Já ficar mirando assim Já olhando pro outro lado Porque tem que ser esperto Com esses tiozinhos Nossa, eu sou muito ruim Credo Pior coisa que existe é vizinho Olha só Colocando música alta Ninguém quer escutar essas músicas de corno Nossa, velho Nossa, velho Você chegou muito perto Seu otário Fica sem os braços Fica sem os braços Palma Os que saem daqui Sai muito perto A prioridade é matar os daqui A prioridade é os daqui Porque os daqui é muito perto Mal chegou na cara Na porta Uhul Ela chegou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tá Perto 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 Eu sou muito bom nesse jogo de tiro Podia ver eles passando por ali Ai, que susto Parece cachorro Esse aqui tá rápido Ai, meu Deus Meu Deus Pega Não posso morrer não, velho Você é doido Ainda bem que ele recarrega o sangue de volta Nossa Tô matando Tomei demais, mano Acabou Dá uns barulhos estranhos, mano 59 headshots, velho O cara é bom ou não é bom 59 que a gente matou 59 headshots Essa é a última que eu vou, hein Essa é a última que eu vou Porque eu curti o jogo de montão Ó, agora a gente tá com uma metralhadora Filhão Ó A bichona E essa fase aqui Ela é mais escura Agora sim a gente precisa de lanterna Ó Já começou Olha lá, velho Se não Se não aponta A lanterna Não dá pra saber, não Podia ser só um pouco mais rápido A vinda do zumbi Ou não, né Ou eu tô falando demais Aqui, né Vai que eles começam a vir muito Aí, ó Já comecei Falei demais Aí, ó Acabei de ver que ela A perna dele também não parte, não, né Não parte Tá louca Tá louca, tá louca essa mulher Acabei de ver que eu vou Que eu consiga sobreviver no apocalipse zumbi Tudo Que eu sou muito bom de tiro Ó, a portinha ali vai abrir Guzão do headshot, mano O cara que é bom demais, né Ó Se eu não tivesse essa mira também Ela tá fudido Olha, a bala acabou Eu nem vi, hein Vamos deixar esse cara chegar bem perto Você é feijão Ó, vai vir alguém correndo Que isso Ó, alguém vai vir correndo, hein Vem correndo, irmão Vem correndo Ó, esses caras tá vindo quebrando, velho Você quer me pegar de qualquer jeito nessa fase Vai abrir ali também, irmão Não, agora ficou bom mesmo, hein Que agora eu gosto de quando vem muito zumbi É quando fica muito na adrenalina Que que eu tô no pique Tô no pique Ó, velho Eu tô gostando muito desse controle, viu, velho Logo mais Eu vou fazer o review dele Se vale a pena ou não, viu, galera Pô, tô sem bala Olha só se tivesse vindo alguém Nossa senhora Eu tava sentindo que eu tava sem bala, viu Tem que tomar cuidado, viu, fi Você carrega aqui e vai abrir Nossa Aí sim, velho Aí sim De quatro cantos Agora o trem ficou bom Eu gosto é de quando vem muito Que fica no pique mesmo Vamos Vamos Enche de lote de zumbi aí Tá fraco Ixi, o óculos ficou quente Meu Deus Bom, galera O óculos pediu pra parar aqui Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Se gostou Não esqueça de avaliar o vídeo positivamente Se inscreve no canal pra não perder Se inscreve no canal pra não perder novos vídeos E até o próximo vídeo Eu fui Tchau Lembrando Esse game é muito bom, amigo Se eu pudesse ir aqui Se o óculos me pedisse pra tirar Eu ia ficar um bom tempo aqui jogando Mas pedir eu ia fazer o quê? Deixa eu ir pra próxima Se inscreve no canal